Olá pessoal, eu sou o Wagner, eu sou o gerente regional de vendas para a América Latina da Toradex. Estamos aqui na Embedded World e vamos mostrar um pouco para vocês do que a gente está trazendo de novidades aqui. Queria apresentar meu colega também, Guilherme. Olá a todos, eu sou o Guilherme da Toradex, sou vice-presidente de vendas e é um prazer mostrar vários clientes da América Latina aqui. Bom, aqui é onde a Toradex é mais tradicional, com toda a parte de hardware. Então aqui a gente tem uma visão geral das três famílias de produtos que nós temos. Aqui a gente tem a família Pales, VMX6, VMX8, já produtos consagrados para aplicações multimídia de alta performance. Existe aqui, a gente está estudando de expandir essa família também. Aqui a gente tem uma lacuna entre as duas famílias, mas também pensando em aplicações de mais alta performance ainda. A família Colibri, bastante consolidada já no mercado há muito tempo. Temos aqui MX6 ULL, MX7, MX6 e MX8. A gente já viu aplicações com esses módulos em alguns produtos. E mais recentemente, a família mais recente da Toradex, a família Verding, com o IMX8, M-Mini e M-Plus. Daqui a pouco a gente vai mostrar um produto utilizando o M-Plus também. Mas a principal novidade da feira é o lançamento do Verding, a M62, com o processador da Texas. É um módulo de custo efetivo, um módulo de entrada, mas com bastante performance também. Tem GPU 3D, processador Core A53, onde a Toradex está apostando bastante para as aplicações que são mais sensíveis a custo. Continuando o tour, destacando o AM62, a gente vem com todo um ecossistema do AM62. Então, aqui nós estamos apresentando algumas opções de display. A gente percebe que DSI, MIP DSI, tem se tornado uma tendência de mercado e é uma tendência que vai permanecer para o futuro. Esses displays MIP DSI. Aqui a gente tem alguns exemplos de display, incluindo um display de um dos nossos parceiros no Brasil, a HTMG. Então, esses displays são compatíveis com as placas base da Toradex. Então, a Toradex é assim. A gente entrega hardware com software e com serviços de nuvem para que nossos clientes possam efetivamente desenvolver sistemas embarcados modernos, conectados e seguros. Se vocês quiserem falar com a gente, o Wagner é o nosso contato na América Latina. Bom, obrigado, Guilherme. Espero que vocês tenham gostado do tour que a gente fez, mostrando as nossas soluções aqui na Embedded World. Se vocês quiserem saber mais sobre esses produtos ou discutir alguma aplicação que seja similar, entre em contato com a gente. Acesse a gente pelo LinkedIn ou no site da Toradex, toradex.com. E a gente vai ficar bastante satisfeito de poder discutir com vocês mais. Valeu, obrigado. Obrigado.